Fala que é fã do Fúria da Noite, mas não tem uma camiseta do canal? Aí não, né? Garanta ainda hoje a sua. Link na descrição. Ontem eu tava vendo como treinar o seu Dragão 3 pela milésima vez, e eu reparei numa coisa bem legal. A cena do casamento do Solucidastrid tá cheia de referência. Detalhes que passaram batidos, e eu tenho certeza que muita gente até hoje não percebeu. Por isso, nesse vídeo eu separei os segredos escondidos na cena do casamento. Um momento muito importante na saga, e que merece uma atenção especial. Vem, afoga as mágoas na minha barba. Vem comigo e vamos nessa. Depois da cena da separação, onde as espécies vão embora, temos uma cena bem interessante, onde vemos Nova Berk no inverno, e você sabia que essa mesma cena foi usada também no curta de volta ao lar? Bem no começo, e pra confirmar isso, basta reparar no barquinho descendo e no movimento da câmera. Obviamente a coloração tá diferente. No terceiro filme a cena é mais branca e azul, enquanto no curta a tonalidade que prevalece é o rosa. De fato, muito legal. Já no momento da cerimônia, onde a aldeia inteira presencia o casamento deles, é notável bem ao fundo uma estátua do estoico. Uma homenagem que deu um destaque a mais, como se o estoico também tivesse presente naquele momento. A câmera aproxima, e olha que legal. A estátua do estoico tem um retrato do primeiro filme, simplesmente a cena do Soluce do Banguela. Talvez o momento mais memorável da saga. E além de ser uma referência bem aparente, significa a importância desse fato pra história. Aliás, pessoal, além dessa gravura, a estátua possui mais quatro desenhos, que junto com esse totalizam cinco. Muito legal também, eu tenho certeza que quase ninguém percebeu. É notável a tempestade nos detalhes dourados da Astrid, mesmo depois de se separarem. O mesmo acontece com o Soluço, só que no caso os detalhes são inspirados no Banguela. Do nada a filha do Soluço. Eu sei que a menina é bem parecida com a Zephyr, e eu até já fiz um vídeo sobre isso. Acontece que como tem poucos figurantes infantis, os produtores acabam reutilizando a modelagem. Por isso de longe ou até mesmo de costa, parece que são os filhos do Soluço. Mas obviamente não são. O mesmo também acontece no primeiro filme, onde os figurantes pareciam que tinham a mesma cara. Mas isso evoluiu ao decorrer da história. Olha, aqui a gente tem um detalhe muito legal. A câmera se afasta e dá pra ver os pais da Astrid. E isso fica em evidência quando a gente vê que no lado do Soluço tem a Valkyrie, o Bocão. Reforçando que os vikings no lado da Astrid são seus pais. Aliás, pessoal, eles apareceram também no começo do filme, quando desviam do Destripador Rubro. Ih, pegou o buquê, hein? Já pensou que legal se tivesse um novo filme e a gente visse o Ereti casando? Seria bem inusitado. Filhote da Batatão em Pelúcia. Esse detalhe na mochila reforça a saudade do perna de peixe pelo filhote, pela própria Batatão, já que ele carregava o bebê pra todo lugar. Um detalhe muito bem pensado. A câmera afasta e bem na direita da Astrid é notável uma garotinha, com um cabelo bem característico e vamos ver se alguém vai perceber. Pra quem não lembra ou não sabe, essa mesma personagem aparece lá no primeiro filme, junto com a Goti e outro menino, quando a aldeia tava carregando as embarcações. Até porque se fosse, ela não seria mais uma criança, né? Mas certamente usaram a mesma modelagem, embora o cabelo seja um pouco diferente. Lembrando, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu gostei e se inscreve se ainda não for inscrito. Parece bobeira, mas fazendo isso, você me ajuda muito, além de apoiar o canal. Agora sim! Tá pronto pra casar. Finalmente, fiel pupilo. Estás pronto. Seguinte, eu ia acabar o vídeo por aqui, mas eu sei que vai ficar muito curto e eu só posto um vídeo por semana, então eu separei um bônus pra vocês. E eu sei que no título tá somente segredos do casamento, porém vamos estender um pouco mais. Havia grandes dragões alados que faziam seus ninhos no topo das colinas como pássaros gigantes e assustadores. Eu já comentei sobre isso em alguns vídeos, porém eu vou falar de novo pras novas pessoas que chegaram no canal. Muita gente não sabe, mas entre a cena do casamento e o reencontro no final do filme, no intervalo de tempo, se a gente falar em ordem cronológica, acontece o curta-metragem De Volta ao Lar. E isso já foi confirmado e faz bastante sentido. Até porque no casamento, o Soluço ainda tá sem barba. E no reencontro, notavelmente, ele e a Astrid já estão mais velhos. Inclusive, o que deixa esse detalhe mais interessante é que no começo do curta-metragem, o Soluço fala Ou seja, pessoal, entre a cena do casamento e o reencontro deles, se passaram 10 anos. Aliás, se você nunca assistiu De Volta ao Lar, eu recomendo muito. Aí fica até mais fácil de entender. Talvez essa referência vocês já tenham percebido, mas é notável que o barco do Soluço é o mesmo que usavam lá no primeiro filme. É só comparar os detalhes. Claro que um pouco mais atualizado, revelando que os produtores usaram o mesmo modelo. E eu não sei se foi intencional, mas pra mim deu um ar mais de simplicidade, fazendo referência aos velhos tempos, e eu acho que a cena ficou bem legal. Alguns dizem que eles voltaram para o mar sem deixar nenhum osso ou presa de lembrança para os homens. Tem outros que dizem que eles não passam de uma lenda. Bom, comenta aí embaixo qual curiosidade você mais gostou. E escreve também quantas você já conhecia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você chegou até o final. Se for do seu interesse, dá uma passadinha na minha loja. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.